Foi nascendo em um rio de recanto Entre as marcas do grande Brasil Que o mal escreveu o seu nome Sob as nuvens do céu põe a mim Imigrantes da Itália e Colônia Concentrados marcando este chão Concentraram a fé em seu corpo Todos juntos num só coração Foi cantando seus hinos de glória A senhora da latimidade E seus filhos unidos forjaram Seu futuro na fraternidade É por isso que em dias perdidos Teres flores se cobrem por nós Os seus filhos crescendo progresso Perceberam com meus liberais Pocalenses unidos sabemos Nossa guerra com dor nos levou Pois o lema de nosso progresso É justiça, trabalho e amor